Olá, o metrô do Rio de Janeiro é o primeiro na América Latina a adotar a tecnologia NFC. Os usuários não vão mais precisar enfrentar filas. Basta aproximar o cartão de crédito com essa tecnologia da catraca do metrô. A cobrança vem na próxima fatura do cartão. São Paulo é uma das cidades mais barulhentas do mundo. 90% dos ruídos incômodos são produzidos pelos veículos. Por isso, quem vive perto de ruas e avenidas movimentadas sofre mais com o problema. Um levantamento feito pela Proacústica constatou que o nível de ruído em avenidas como esta fica em torno de 80 decibéis, o que é nocivo para a saúde. A Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, busca parcerias com a iniciativa privada para ampliar as áreas de ensino, pesquisa e de assistência à saúde do campus São Paulo, além de moradia de estudantes. O objetivo é arrecadar R$ 1 bilhão no prazo de 20 anos para implantar a infraestrutura necessária para atender a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem. Ac 16 vídeos do mundo sollte sombra. A DETOCIA de Enfermagem A DETOCIA de Enfermagem A DETOCIA de Enfermagem A DETOCIA de Enfermagem A Dک towelias com a Universidade de Enfermagem A D Akrona de Enfermagem A Digo C Spike